Você tem que ter acompanhado a repercussão, né? Aham. Adorei. Queridos fãs, eu estou de volta. Não, não, não. Primeiro eu preciso contar assim, o seguinte... Ih, calma. Eu tô toda bonita agora, porque a última vez vocês têm que entender que foi 100% sem querer, porque eu fiquei implorando pro meu pai pra aparecer. Engraçado, a nossa vida é bem engraçada, gente. Você tá falando pra cama, né? Tô. Para os meus fãs. É que a gente, é que é fácil o jeito. Olha, eu tenho outro microfone aí, se quiser fazer tudo. Ah, se você quiser fazer perguntas e respostas, a gente ama. E aí ele deixou, só que dessa vez eu estou toda bonitinha pra vocês. Sabe uma coisa aí, com fama? Eu tava me perguntando outro dia... Outro dia não, hoje, alguém tava me perguntando... Pô, e os seus outros filhos? Vocês não querem... Seus irmãos, no caso. O que que tem eles? Eles não querem participar também. E não querem. É porque quem foi feita pra isso? Foi o que eu respondi. É... Brincadeira, é que nós não gostamos mais na deles, assim. Não, é que algumas pessoas não acham tanta graça. Ah, eu acho toda graça. Vocês podem... Eu tô amando, assim, queremos beber. Gente, eu tô aqui, entendeu? Eu voltei. Não é só isso. É de você falar, assim, sobre um determinado assunto e falar... Fala aí. Por exemplo... Ó, você tá bocejando a mulher na terraça? Ai, eu tô muito... Gente, são as minhas provas finais, são semana que vem. Eu tô estudando neuro... 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 Neurociência. Muito difícil. Eu tô estudando muito, então eu tô muito cansada, mas... Eu estudo psicologia, como eu já falei, mas eu tô agora estudando neurociência. E é muito complicado. Então, vamos lá. Então, eu vou te pôr um negócio aqui na frente das câmeras. Ok. Você não acha que você é muito noiada pra ser uma psicóloga? Psicóloga não tem que ser uma pessoa que conseguiu resolver todos os seus traumas... Não, eu vou explicar. Não, eu sou muito noiada... Porque ele fala isso porque eu sou muito hipocondríaca. Mas, tipo, eu sou muito noiada com... Ele também é. Eu peguei de você. Eu... 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 Eu sou, mas eu não sou psicólogo. Não, mas é um negócio assim... Doenças mentais, a saúde mental não me incomoda. Tipo, eu não tenho medo de nada. Eu sei que, tipo... Eu já, tipo, passei por fases de muita ansiedade, crise de pânico e tudo isso, mas não me assusta. Eu acho que, tipo, me fez muito mais forte e... É que você imagina que o psicólogo, a pessoa com quem você vai sentar e se abrir... Você espera que a pessoa do outro lado seja uma pessoa totalmente resolvida, aponderada... Mas eu sou totalmente. Psicologicamente... Você tem 21 anos, quando você vai ser resolvida? Psicologicamente, eu sou muito bem resolvida. Você pode falar um negócio desse. Eu só não sei... As pessoas ficam até os 70 anos tentando... Eu sou muito... Me faz... Eu sou muito... Eu sou muito mais... Evoluída do que você é. É verdade. Vocês vão ver. Eu juro. Eu sou muito bem resolvida. Eu adoro resolver... Eu amo quando as pessoas me falam, tipo, me dá dicas. Eu sempre fui essa amiga. Eu sempre fui amiga conselheira que vinha... Todos os meus amigos vão me falar, tipo, Bela, não sei o que fazer. Tipo, me ajuda. Eu... Eu amava. Não, mas você se vê fazendo isso? Sentada no consultório... Não, justamente. Por isso. Por muito tempo, eu me via sentada... Não? Você não se vê fazendo isso? Hoje em dia, não mais. O que você vai fazer, então? Porque eu acho que... Primeiro que... Eu estou estudando psicologia com uma concentração em desenvolvimento da criança. É. E transtornos de personalidade. Mas... É... Concentrados em crianças e adolescentes. E... Eu, por muito tempo, queria... Seu disco tá torto. Tá quebrado. Ah... Tá... Muito tempo, já. Bom... Por muito tempo... Isso deve ser... Como é que é? Aquele... Não, ADD, não. Aquele negócio de... De... Transforno obsessivo-compulsivo. Eu tenho muito toque. É o nível... Por que você pode ser toque ser uma psicóloga? Não, porque eu sei. Porque eu estou bem. Claro que não. Você vai ficar... Isso é um preconceito de me para. Claro que não. Você vai ficar ajeitando... Não, não é assim. É só que tá me incomodando. A gente tá conversando. Tá logo ali. Um CD. Depois resolver. Quebrar. Caindo. Isso, tipo, conserta, né? Bom... Nem lembro o que eu tava falando. Sobre... Ah... Estava estudando. Ah... Sobre neurociência... Transtorno dos adolescentes. É... Criança e adolescente. Enfim... Eu queria... É... Por muito tempo... Clinicar. Então, tipo, ter minha própria clínica e receber meus pacientes, etc. Mas aí, conforme eu fui crescendo e aprendendo mais, eu acho que... Por exemplo, agora eu acho que eu tô... Eu quero mais... Eu estudo psicologia. Eu quero voltar pro Brasil e estudar pedagogia. E aí, ser psicopedagoga e trabalhar talvez em escolas. Eu ainda não sei exatamente o que que eu vou fazer. Mas eu acho que, tipo, por exemplo, trabalhar em uma escola é muito mais... Você vê muito mais o processo de desenvolvimento da criança do que num consultório que você vê uma vez por semana, a pessoa senta, tem uma hora pra você conversar. Pô, mas deve ser mó legal, porque as pessoas devem chegar com uns problemas cabeludos. Mas aí dá pra fazer os dois. Você pode fazer os dois, que é o que as pessoas fazem. O que esse cara tá falando? Nossa Senhora... Mas você faz os dois, que é normalmente o que as pessoas fazem. Ou então, já pensou... Aqui ao lado de casa, tem um... Uma... O escritório tá escrito Psicologia Forense. Eu sei, isso é muito legal. Eu pensei em fazer isso. Parece que hoje é filme americano, né? Você fala... Mas... O que o cara tava pensando... Eu acho que meu maior sonho... Eu vou conseguir fazer o perfil só com as coisas cospistas que ele deixou aqui. Ele... Vou fazer um perfil inteiro dele. Sim, mas isso é totalmente um estudo diferente. Você tem que tipo... Pois, deve ser mó legal também, hein? Deve ser divertido. Mas eu acho que meu maior sonho que eu quero fazer... Acabei de ver aquele do Unabomber. Olha como muita bolha que eu tô daquele negócio. A gente construiu é do negócio. Você já viu o do Unabomber? Já. Mas aí é com escrita que o cara consegue quebrar o caso. Leca. Incrível. O que a gente construiu? Uma mesa de cabeceira. Isso foi legal. Sim. Eu reformei meu quarto. Você tá... Você tá... O quê? Trocando de assunto? É. Não. Eu só ia falar que... Acabou o assunto de psicologia. Mas eu só ia falar que... Eu acho que o meu maior sonho que eu quero fazer... É... Eu acho que... Enfim... A gente tem que conversar mais sobre isso porque é um tabu no Brasil. Entendeu? E a gente... Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente precisa conversar mais porque é uma coisa que acontece muito mais que você acha. Muitas mais crianças e adolescentes têm. Então, pergunta do dia. Vocês querem que a dona Isabel fale sobre distúrbios mentais pra vocês? Sim. Ansiedade, depressão, ADD... Tudo isso acontece muito mais do que você acha. Eu sei, mas as pessoas entram no YouTube pra se divertir, pra ouvir coisas... Mas as pessoas deviam saber que elas não estão sozinhas e que não são as únicas que sofrem por isso que acontece. Vamos procurar o psicólogo. Não vamos ver aqui no YouTube. Bom, tá. Vamos mudar de assunto que ele tá chato. O que a gente ia falar? Vai. Sobre o que você quer falar? Você não quer ser famosa? Eu já tô começando a minha carreira de famosa. Mas a carreira é famosa? O que você faz da vida? Eu sou famosa? Eu sou uma pessoa legal. Você acha que deve ser legal ser famosa? Só isso?